A imagem já desgastada dos militares sofreu um novo baque nesta semana com a prisão do general do exército Carlos Alberto Mansur, ex-secretário de Segurança Pública do governador bolsonarista Wilson Lima, do União Brasil, do Amazonas. O oficial de três estrelas foi preso em uma ação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga a extorsão a grupos criminosos na região. A operação comboio foi defragrada nesta terça-feira, dia 29. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 16 mandatos de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Entre os envolvidos nos supostos crimes estão integrantes da alta cúpula da Segurança Pública no Estado. No caso do general Mansur, houve determinação de busca e apreensão solicitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e a prisão inflagrante por posse irregular de arma de fogo, relata o jornal Folha de São Paulo. Segundo as investigações, o general usou a estrutura do governo do estado do Amazonas para extorquir grupos associados ao tráfico. Em entrevista coletiva, os agentes da Polícia Federal informaram que uma organização criminosa dentro da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas atuava para angariar dinheiro e para assegurar que não seriam descobertos. Os investigados são acusados pelos crimes de corrupção ativa, peculato e lavagem de dinheiro. Eles faziam uso de informações privilegiadas para abordarem organizações criminosas e se apropriarem de produtos do crime, diz o jornal. Diante das graves acusações, o governo do Amazonas exonerou o milico da pasta da Segurança Pública e garantiu que punirá outros culpados. A sujeira parece que ainda é mais funda. Em outra reportagem, a mesma Folha registra que o suposto esquema de extorsão de grupos criminosos no Amazonas, cuja revelação resultou na demissão do general Carlos Alberto Mansur, envolve ainda o seu filho, que também tinha um cargo no governo de Wilson Lima. Conforme as investigações, Victor Mansur indicava a pessoa para cargos e atuou mesmo após ser demitido do posto. O Ministério Público do Amazonas, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, detectou que as práticas de extorsão partiam de agentes de segurança pública vinculados ao Núcleo Especializado em Operações de Trânsito, o NEOT. O NEOT era coordenado pelo filho do general, que utilizava placas frias em veículos oficiais para extorquir grupos criminosos no estado. O general Mansur foi preso em flagrante pela Polícia Federal por posse irregular de arma de fogo. Ele acabou sendo solto após o pagamento da fiança, concluiu a Folha. A conferir no que vai dar essa operação que desgasta ainda mais a imagem dos militares. Na semana retrasada, uma nova pesquisa da consultoria Quest apontou uma queda vertiginosa no índice de confiança nas Forças Armadas no Brasil. Ao todo, em 2023, o volume de brasileiros que dizem confiar muito nos militares caiu de 43% para 33%, 10% de queda. Já os que afirmam confiar pouco subiu de 36% para 41% e os que dizem não confiar nada saltou de 18% para 23%. Para Felipe Nunes, sociólogo e pesquisador que comanda a Quest, essa pesquisa mostra uma queda expressiva de confiança nas Forças Armadas nos últimos seis meses, num quadro de gravidade forte para a instituição. Como apontou a revista Carta Capital, o comentário, essa sondagem da Quest, essa redução ocorre logo após as revelações do envolvimento de militares em grandes esquemas de corrupção no governo Bolsonaro, além da participação de parte dos fardados na frustrada tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro em Brasília. Ou seja, a imagem dos militares está suja e essa prisão agora desse general no Amazonas ajuda a sujar ainda mais. Faz parte.